E na noite de terça-feira, dia trinta e um, foi registrado um grave acidente na rodovia SP trezentos e quarenta e dois, no trecho que liga Mojiguassu a Espírito Santo do Pinhal, que resultou na morte de um policial militar de trinta e sete anos de idade, lotado em Jacutinga. Ele pilotava uma moto Honda CB trezentos de cor preta, placa de Mojimirim. De acordo com informações, o cabo Moisés Rodrigues Júnior acabou colidindo com a moto na traseira de um caminhão próximo ao bairro Nova Lousã. O policial retornava de Jacutinga para Pinhal, onde residia com a esposa. Pouco antes do pedágio, ele teria colidido com um caminhão carregado de piso cerâmico, com placas de São João da Boa Vista, que também seguia no mesmo sentido. O caminhoneiro disse aos policiais que, antes de chegar ao pedágio, escutou apenas um baque na traseira do caminhão. De acordo com o portal de Mojimirim, com o choque, a motocicleta ficou com a frente completamente destruída. O capacete que o PM utilizava também ficou bastante danificado. Atendido pela unidade de resgate da Renovias, o policial militar recebeu os primeiros socorros ainda no local do acidente, mas morreu a caminho da Santa Casa de Misericórdia de Pinhal.